Hoje irei fazer se a onça morde 2.000 psi mito ou realidade espero que goste ponto Lembrando que eu estou fazendo a segunda versão pois a versão original ficou muito ruim Primeiramente, muitos especialistas incluído a onça faristima é uma mordida de 2.000 pneu Porém o problema é que o hipopótamo morde menos que isso O hipopótamo morde 1.800 psi E o hipopótamo possui uma boca bem maior que a onça pintada Iremos analisar os crânios dos animais Como vimos o hipopótamo possui uma boca que permite mais ângulo de abrimento E isso fãs que não dos dentes do hipopótamo emagam as coisas mas sim o resto da boca também E também a mordida do hipopótamo concentrada com os caninos e maior que a onça pintada O hipopótamo morde mais forte que a onça propicionalmente Como vimos aqui Eu refutei a onça fari Isso mostra que mesmo crianças de 14 anos podem refutar especialistas Por isso eu tiro a conclusão que isso é fac Não sei qual foi o especialista que estimou isso A onça morde bem menos de 2.000 psi Hoje irei fazer-se a onça A onça é para um toque